Irmãos, no mês de outubro, dia 31 de outubro, o que é comemorado além do meu aniversário de casamento, não vem falar que é aquela festa mundana não, porque aí, pelo amor de Deus, dia 31 de outubro se comemora o aniversário da reforma protestante e nesse domingo, nos cultos, a partir desse domingo, nos cultos noturnos, nós vamos pregar algumas mensagens sobre a justificação pela fé. Hoje à noite eu farei uma primeira, uma introdução, trazendo uma primeira mensagem, domingo que vem Carlos vai trazer a segunda mensagem sobre a justificação pela fé, então nos próximos domingos nós vamos ouvir pelo menos três mensagens sobre a justificação pela fé. Às vezes a gente pensa, ah, no mês de outubro é mês para ouvir sobre essa verdade. E eu, lendo um livro essa semana, o escritor disse que essa verdade tem que ser escutada o ano inteiro, porque pode acontecer que num momento ou noutro a gente está buscando a aprovação de Deus por meio das coisas que nós fazemos e a justificação pela fé vem para nos despir dessa roupagem humanista que tantas vezes está nos rondando para fazer com que a gente pense que a gente foi justificado por conta de alguma coisa que fizemos, obras, guardar a lei, alguma coisa do tipo. E aí o evangelho vem para dizer, não, não tem a ver com vocês, tem a ver com o Senhor Jesus. Então à noite nós vamos trazer uma primeira mensagem, domingo que vem o Carlos vem com a segunda mensagem e assim nós fecharemos nos domingos do mês de outubro tratando desse tema que é tão importante. Mas no domingo de manhã nós estamos na carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Domingo passado nós vencemos aquela parte que os estudiosos atribuem como sendo uma das mais difíceis do Novo Testamento para ser interpretada. Hoje nós vamos aos versos que se encontram no capítulo 2, verso 13 e verso de número 14. Como o cristão pode ter segurança? Como o cristão pode ter segurança da salvação? Me permita lhes falar, trazendo à memória de vocês, algo que vocês já ouviram, pelo menos quando nós ouvimos a exposição da primeira carta. Tanto na primeira epístola quanto na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele expressa a sua gratidão a Deus pela vida da igreja de Tessalônica. Vejam vocês que ele introduz, inicia o versículo 13, trazendo esse tema, que não é incomum, que já é encontrado na primeira carta e também na segunda carta, no outro momento nós já vimos isso. Olha só que delícia para a alma da igreja presbiteriana do Guará 2, para os membros da igreja presbiteriana do Guará 2 nessa manhã. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançar-lhes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez alguns de vocês aqui se identificam comigo em algum momento da minha vida, no início da minha carreira cristã, da minha vida cristã. eu não tinha a segurança, eu era salvo e sabia porque o Senhor Deus tinha me salvado em Jesus Cristo. Mas ainda por falta de fazer a conexão de outras verdades que trazem alento e que mostram a razão, a lógica daquilo que traz segurança para o coração do crente, eu ficava muito inseguro. Eu tinha aquela alegria da salvação, eu tinha aquele gozo da salvação, de ser perdoado pelo Senhor Deus, mas volta e meia eu tinha algum tipo de incerteza, algum tipo de medo, me assombrava. Será que se acontecer isso, eu irei para o céu? E se eu morrer agora? Talvez alguns de vocês, alguns poucos aqui nessa manhã, vivenciaram esse tipo de esperança. Talvez, muito talvez, alguns ainda hoje tem esse tipo, eu não tenho essa segurança, essa solidez na minha alma. Mas à medida que a gente vai avançando como bebês espirituais, e Deus vai nos dando leite espiritual, e Deus vai nos dando a sua palavra, e Deus vai nos dando mais do seu evangelho, mais do Senhor Jesus, o nosso coração então vai se aquietando. Aquele coração teimoso, com incertezas aqui e ali e acolá, vai se aquietando diante da bondade e da graça do Senhor, nosso Deus e Pai. No meu caso, em muitas situações e em muitas verdades que Deus usou, Atos dos Apóstolos 3,19 foi um texto que Deus usou para aquietar o meu coração. Arrependei-vos e credes para que os pecados de vocês sejam cancelados. No dia em que eu li esse texto, para que os pecados de vocês sejam cancelados, e eu parei e refleti e falei, bom, eu criei. Ora, eu me arrependi, eu fui convertido, então isso quer dizer que os meus pecados estão cancelados? E aí meu coração se rendeu definitivamente e eu dormi, a partir de então, diferentemente. Eu já era um salvo, eu já era um homem perdoado, mas estou dizendo isso porque à medida que nós avançamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, o nosso coração aprende a descansar no Senhor Deus. Pois bem, os tessalonicenses, eles estão sendo confortados por uma verdade que vai nessa linha da qual estou compartilhando com vocês. É como quem diz, a sentença de condenação não cairá sobre vocês. O que é que Paulo está fazendo nessa porção das Escrituras? É como se Paulo estivesse dizendo, olha, a sentença da condenação que nós vimos nos versos anteriores, ela não cairá sobre vocês. Por que não? Porque vocês são amados pelo Senhor. E eu sou muito grato a Deus, Paulo está dizendo, entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor. Vocês são amados pelo Senhor. Senhor, meus queridos, talvez alguns de vocês aqui nessa manhã passam ou tenham a experiência de achar que vocês não são amados por algumas pessoas. Talvez até pela família. Talvez de achar, eu não sei se meus pais me amam, crianças, adolescentes, às vezes tem essas crises, né? Parece que meus pais não me amam. Às vezes são os pais que entram nessa crise existencial. A gente faz de tudo por esse menino e parece que esse menino não ama a gente. Olha como é que ele faz e não sei o quê. Eu fiz de tudo por fulano e beltrano e parece que essas pessoas não me amam. Olha como elas vivem comigo, às vezes até com um traço belicoso de rebelião, de crise, e de guerra, eu quero lhes dizer nessa manhã que se isso acontece na sua família e que talvez nem seja verdade, seja alguma coisa do seu coração, de alguma coisa subjetiva, eu quero lhes dizer nessa manhã que vocês são amados pelo Senhor. Se as pessoas não amam vocês, embora a gente sinta falta disso, saibam de uma coisa, Deus vos ama, vos ama em Jesus, demonstrou o amor e a pujança e a força do seu amor em Jesus. Então, Paulo, como que dizendo para essa igreja, vocês não experimentarão a sentença da condenação que cairá sobre aqueles que seguem ou que seguirão o anticristo, pelo contrário, vocês são amados pelo Senhor. Oi, irmãos, que bendito entretanto, né? Bendito entretanto, porque o entretanto aqui nessa linguagem do pastoreio de Paulo, que é maravilhosa e eu gosto disso, desse jeito de Paulo tratar, de falar de coisas difíceis, de coisas complexas e, de repente, Paulo muda o tom e acentua a voz pastoral dizendo Entretanto, irmãos, entretanto, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vós, porque vocês são amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Que bendito entretanto, depois de falar do surgimento do anticristo, depois de falar dos seguidores do anticristo, de pessoas que vão dar crédito à mentira, de pessoas que desprezam a verdade, de pessoas que amam a injustiça, Paulo diz, entretanto, como que fazendo a ruptura e construindo um paredão, vocês não se identificam com essas pessoas que foram mencionadas? Vocês são distintas dessas pessoas que foram mencionadas? Aqui, Paulo, então, com o entretanto, construindo um paredão para fazer distinção, Paulo está apresentando um contraste entre a condenação e a salvação, entre os condenados e os salvos pelo Senhor Jesus, um contraste entre aqueles que perecem e aqueles que são eleitos por Deus para a salvação, um contraste entre a operação da iniquidade e a operação da santificação do Espírito. Bendito entretanto. Entretanto, ele está mostrando um contraste entre aqueles que dão crédito à mentira e aqueles que creem na verdade. Ele está fazendo um paredão. Veja o paredão. Vocês não se identificam. Vocês não são desse grupo. Por que vocês não são? Porque vocês são amados pelo Senhor. E aí ele começa a construir essa argumentação. Entretanto, vocês não serão julgados. Vocês receberão a glória. Vocês não serão condenados. Vocês receberão a glória. O que aguarda vocês é a glória do Senhor Jesus. Entretanto, os seguidores do anticristo serão punidos. Já os seguidores do Senhor Jesus, os discípulos do Senhor Jesus, ouvirão dos seus lábios, Vinde, bendito do meu Pai. O contraste fala que Deus condena os rebeldes. E Deus salva os escolhidos. Os seguidores do anticristo, conforme nós já vimos a semana passada, serão terminantemente condenados. E os seguidores do Senhor Jesus, que já são salvos. São salvos, estão sendo salvos e serão salvos na glória celeste. Agora, uma pausa. Uma pausa. Porém, tudo que a gente está vendo, o que acontece aqui com os discípulos de Cristo, a partir do paredão do entretanto, que é construído para fazer distinção, lá está um grupo, aqui está outro grupo, tudo acontece unicamente pela livre graça de Deus. Não tem nenhuma possibilidade de que nós abriguemos no nosso coração algum tipo de jaquitância, de orgulho, de falar, mas afinal de contas, eu fiz por merecer, por fazer parte desse grupo seleto. Não, tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo, tudo o que vai acontecer, é por obra da livre graça de Deus. Foi Deus quem amou. Foi Deus quem decidiu amar um povo rebelde e escolher esse povo para que esse povo fosse membros da sua preciosa família, da família da fé, da igreja. A intenção de Paulo, com esse coração pastoral, que ao mesmo tempo teólogo, construindo verdades robustas, grandiosas, às vezes difíceis de serem entendidas, conduzido pelo Espírito Santo, ao mesmo tempo, ele tem esse coração pastoral para mostrar aos membros da igreja algo sublime, algo grandioso. O apóstolo, portanto, ele mostra que os crentes não terão o mesmo destino daqueles que foram mencionados anteriormente, que vão seguir o anticristo. Sabe por quê? Porque eles foram escolhidos. Porque foram amados. Porque foram santificados pela obra do Espírito. Porque eles foram habilitados a botar fé na verdade. Porque eles foram chamados pelo Evangelho. E uma vez chamados, e uma vez que eles responderam o Evangelho, o que aguarda, o que os aguarda, é a glória celeste. Que coisa extraordinária. Como se comprova a segurança da graça da salvação? Como é que Paulo faz isso depois de heregir esse paredão com o entretanto? Para fazer a distinção entre esse grupo e esse grupo seleto. Vamos ver aqui. Nós vamos ver. quantas verdades preciosas nesses dois versos. Dessa salvação que é planejada pela Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, é como se o apóstolo Paulo, irmãos, nesses dois versos. Isso é muito da característica dos escritos de o apóstolo Paulo. É como se Paulo, nesses dois versos, resumisse tudo sobre a salvação. No que diz respeito ao passado, no que diz respeito ao presente e no que diz respeito ao futuro. É como se Paulo sintetizasse em dois versículos. Passou o tempo todo argumentando. Dos perigos, de apostasia, do surgimento do anticristo. De repente ele fala, eu quero sintetizar algo que vai trazer muito gozo para o coração de vocês. Eu quero mostrar algo que diz respeito ao passado. Ao passado, a uma verdade atemporal, fora da história. E ao presente, aquilo que Deus está fazendo em vocês. E o que está assegurado a vocês. O que aconteceu no passado? O que está acontecendo no presente? O que acontecerá no futuro? Agora, irmãos, vejam só que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. O Deus que determina o fim. Qual é o fim? O fim é a salvação. Quando ele diz assim, sempre, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Qual é o fim? O fim é a salvação dos escolhidos. Então, Deus escolheu o fim, o meio. Ou melhor dizendo, Deus determina o fim. Qual é o fim? O fim é a salvação. E o mesmo Deus que determina o fim, que é a salvação. Então, ele determina também os meios. Quais são os meios? Como que isso vai ser operado? Como que isso vai ser executado? Ele fala da santificação do Espírito. Ele fala da fé da verdade. Ele fala do chamado do Evangelho. Aqui, quatro verdades sobre a salvação. Essa segurança da salvação. A primeira, a salvação planejada. Deus planejou a salvação. O Deus organizado. O Deus que criou todas as coisas. Pelo poder da sua palavra. Organizou tudo. Colocou cada coisa no seu devido lugar. Antes de Deus criar essas coisas e trazer a existência de todas as coisas. Deus planejou a salvação do seu povo. A salvação, ela foi planejada por Deus antes que mundo houvesse. Antes que Deus lançasse os pilares do mundo, da criação, do universo. Deus planejou a salvação da igreja. O plano de Deus faz parte de algo que jamais. O plano de Deus faz parte de algo que jamais será deturpado. Deus planejou a salvação da igreja. Maravilhoso. Paulo então está dizendo. Gente, se o que eu disse sobre o anticristo. Se o que eu disse sobre a apostasia. Se o que eu disse sobre essas coisas. Se isso gerou algum tipo de medo em vocês. Então vamos dissipar esses medos agora. Como é que faz isso? Falando, olha. Deus escolheu vocês desde o princípio. Desde o princípio. Desde o princípio Deus amou vocês. Deus pensou em vocês. Deus planejou vocês. Deus planejou como ele haveria de alcançar vocês. E ao fazer isso ele fez livremente. Ele não foi coagido por nada, por ninguém. Porque ninguém estava lá. Só estava ele, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém pode coagir a Deus. Ninguém pode pressionar a Deus. Nenhuma virtude. Nenhum mérito. Nenhuma obra. Nada disso. Não é porque Deus previu que talvez vocês iriam crer. Porque até o fato de crer é dádiva de Deus. Deus simplesmente movimentou o seu ser e planejou escolher vocês para a salvação em Jesus Cristo. Isto posto, o que é que isso faz? Isso gera segurança. Isso gera segurança no coração do pecador que tem um coração teimoso. De um pecador que tem fragilidades. De um pecador que lida com incertezas durante a caminhada. Isso acaleta o coração. A verdade bíblica da eleição revelada nas escrituras pelo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é para gerar inquietação. É para gerar consolo. É para fazer com que você aprenda a descansar na soberania de Deus. Ele vos escolheu vocês. Desde o princípio. Desde o princípio. É verdade que algumas pessoas têm resistência quanto à verdade da eleição. Porque a verdade da eleição, dentre outras coisas, ela tem, ela é da natureza da verdade bíblica da eleição, é despir você da sua autoconfiança. Colocar no nosso devido lugar, no cantinho e falar, você não merece. Deus te escolheu não é porque você merece. Deus te escolheu não é porque você tinha alguma virtude. Deus te escolheu não é porque algum mérito. Deus simplesmente resolveu te escolher e amar. Foi isso. E a gente não quer isso. Porque nós somos, desde que Adão rompeu com Deus, rompeu com Deus, virou as costas para Deus, nós temos esse espírito, nós fomos infectados por esse espírito de autonomia. Então a gente, de alguma forma, a gente quer dizer, mas e a minha cooperação? E o meu? Livre arbítrio? E isso? E aquilo outro? Onde fica isso? Isso fica onde sempre esteve, em lugar nenhum, porque nunca existiu. Nós estamos mortos nos delitos e pecados. Mas às vezes também, existe as deturpações sobre essa doutrina, esse modo errôneo de olhar para a doutrina. Ah, então quer dizer que se Deus escolheu, eu posso viver de qualquer maneira? Se Deus escolheu, eu não tenho que pregar o evangelho? E se Deus escolheu, não precisa fazer nenhum movimento evangelístico, porque Deus haverá de alcançar? Não, não é nada disso. Não é nada disso. Essas coisas não se dissociam. O Deus que escolhe é o Deus que chama para uma vida santa. O Deus que escolhe é o Deus que envia a igreja para pregar, para que os escolhidos possam ouvir o evangelho. Então essas coisas não subsistem. Não tem razão de ser, nem de se manterem em pé. Não existe isso. A soberana vontade de Deus preordenou lá na eternidade os crentes para a salvação. Isso é maravilhoso. A soberana vontade de Deus preordenou lá na eternidade os crentes para a salvação. E Paulo está trazendo essa verdade para os crentes. A soberana vontade de Deus que preordenou na eternidade os crentes para a salvação, também preordenou os meios para a salvação, para que os escolhidos fossem salvos efetivamente. Agora eu lhe pergunto nessa manhã. Eu lhe pergunto nessa manhã. O que dá segurança para você? Preste bem atenção nisso. O que dá segurança para você? Achar que você escolheu a Deus ou que Deus te escolheu? Você ficaria mais seguro de falar assim? Ah, foi eu que escolhi a Deus. Foi eu que escolhi a Deus. Você ficaria mais seguro, mais confortável assim? Ou você se sentiria mais confortável, à luz da Bíblia, em falar, Deus me escolheu? Eu não sei qual é a sua decisão, a sua escolha. Com o que você fica mais confortável? Eu vou dizer com o que eu fico mais confortável. Eu fico mais confortável, à luz da Bíblia, de saber que Deus me escolheu. Sabe por quê? Irmãos, porque eu sou fraco. Eu não me sentiria seguro de saber que fui eu que escolhi a Deus. Eu sou fraco, eu sou oscilante. Eu sou contraditório. Eu sou paradoxal. Eu prometo uma coisa e de repente não cumpro aquilo. Eu falo para Deus que vou fazer uma coisa e de repente não consigo fazer. Se isso estivesse nas minhas mãos, eu estaria perdido. Se isso estivesse nas suas mãos, você estaria perdido. Você é fraco. Você é impotente. Você é frágil. Você não dá conta. É melhor então descansar o seu coração e falar assim, bendito seja Deus que me escolheu. Por quê? Porque Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus imutável. Esse plano não cairá por terra. Em segundo lugar, a salvação planejada. Em segundo lugar, a salvação aplicada. Porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. pela santificação do Espírito. É a santificação aplicada. Esse Deus não é um Deus inativo. Que escolhe que as coisas estão na esfera do abstrato, da eternidade. Lá não. Esse Deus é um Deus que vem e que atua na história. E que atua no coração das pessoas. Então, o que o Espírito Santo aqui, o que Paulo está dizendo, como que resumindo muitas outras verdades que Paulo já trabalhou sobre esse assunto, nas suas cartas, na carta aos romanos e em outras cartas, o que é realizado pelo Espírito na vida daqueles que Deus escolheu, é incrível. É incrível a obra do Espírito Santo de Deus na vida dos escolhidos. Por quê? Porque os escolhidos estavam mortos. Porque os escolhidos estavam cegos pelo Deus deste século. Porque os escolhidos estavam surdos. Os escolhidos não tinham como reagir a mensagem do Evangelho, a não ser por obra sobrenatural do Espírito de Cristo. E como é que ele faz, então? Paulo está usando o conceito de santificação. Mas como é que ele faz, então? Ele vem com o seu sopro e sopra sobre os mortos e os habilita e os ressuscita, melhor dizendo, diante dos mortos. E ao fazê-lo, sabe o que o Espírito Santo faz? De alguém que estava vivendo para si mesmo, de alguém que estava vivendo para o mundo, de alguém que estava vivendo para o diabo, de alguém que estava alienado de Deus, de alguém que era inimigo de Deus, o Espírito Santo, então, tira aquela pessoa daquela condição, daquele estilo de vida e separa essa pessoa. a santificação. Mudando as disposições, gerando novas afeições que são fruto do novo nascimento em Cristo Jesus. Deus planeja a salvação lá na eternidade. O Espírito Santo vem na história e pega o que Cristo fez e aplica o que Cristo fez na vida do escolhido, fazendo com que ele entenda e seja definitivamente separado para Deus. Isso é maravilhoso. É incrível. Eu penso que nós deveríamos mais nas nossas orações, nos nossos momentos de adoração comunitário, a gente contemplar a pessoa do Espírito Santo. Nosso culto é trinitário. A gente deve adorar a Deus porque ele nos escolheu. Nós devemos adorar o Senhor Jesus porque ele se entregou por nós. mas ao Espírito Santo de Cristo que vem e aplica tudo o que Cristo fez em o nosso coração. Dentre muitas coisas e verdades, nos separando, nos santificando. Nos separando para Deus. Um povo escolhido. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Vejam o que alguém disse. Abre aspas. Sem Cristo, sem Cristo não haveria banquete. Sem o Espírito Santo não haveria convidados. Maravilhoso. Sem Cristo não haveria banquete. Sem Cristo não haveria banquete. Não haveria banquete. Mas sem a atuação do Espírito também não haveria convidados. Porque é o Espírito de Cristo que sai soprando. Ele é livre. E ele sopra sobre os mortos. Ressuscita os mortos. Santifica os mortos. E agora os mortos ressuscitados são separados. É o Espírito trazendo os convidados para o banquete de Cristo. Cristo fez o que ninguém podia fazer. É o que? Preparando o banquete. A mesa. A mesa da graça. A mesa da comunhão. O alimento para a alma. A faminta. Tu és aquele por quem minha alma sempre esperou. Como que na linguagem da mulher samaritana. O profeta que haveria de vir. O Messias. O salvador. E ele vem. Então prepara o banquete. E aí o Espírito Santo sai. E sopra. E traz. E traz o homem. Traz a mulher. Traz a criança. Traz o adolescente. Traz o moço. Traz a moça. Traz o intelectual. O inculto. Traz o rico. Traz o pobre. Traz o amarelo. Negro. Branco. E por aí vai. E vai trazendo os eleitos. Escolhidos. Que estão permeados em todas as nações. Povos e etnias. E eles vão ouvindo a voz. E o Espírito Santo de Deus vai separando-os. Para que eles tenham o deleite de estar com o Senhor Deus. Paulo está trazendo consolo para a igreja. Meus irmãos. Se diante de tudo que eu falei. Se diante daquilo que eu ministrei a vocês. Na forma de instrução. Falando desses acontecimentos difíceis. Falando do apogeu da apostasia. Falando do surgimento desse homem mau. Desse homem sem lei. Que vai oprimir. Que vai perseguir. Que se opõe a Deus. Que se opõe ao povo de Deus. Se vocês em algum momento ficaram com medo. Eu quero dizer. Não tenha medo. Deus planejou salvar vocês. Deus enviou o Espírito para santificar vocês. Não tenham medo. Agora. Irmãos. Ninguém aqui pense nessa manhã. Volte para casa. Com um fragmento da mensagem. Pensando só na salvação planejada. Ah. Deus me escolheu. Esse negócio do conceito intelectual. Porque a santificação é a prova da eleição de alguém que foi salvo. O Espírito Santo te separa para você viver uma vida santa. O Espírito Santo te separa para você demonstrar que houve uma transformação. O Espírito Santo te separa pela santificação. Para que você seja uma testemunha de alguém que estava morto. E agora você está vivo. O Espírito Santo. Ele traz alguém para que esse alguém. Seja vestido da roupagem de Cristo. Tem o caráter de Cristo. Tem a santidade de Cristo. E possa sim dar visibilidade ao reino de Cristo. Ninguém se engane aqui nessa manhã. E fique só com o conceito da salvação planejada. A salvação planejada é salvação executada. Aplicada. O Espírito nos chama para uma vida de santidade. E nos habilitou para isso. Sejamos santos, portanto. Em terceiro lugar. A salvação experimentada. Diz o texto. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Pela santificação do Espírito. Do Espírito. E fé na verdade. Fé na verdade. Fé na verdade. E aqui, irmãos, prestem atenção. Porque Paulo, ele está estabelecendo aquele... Uma nova mureta. De fazendo separação de alguma coisa que ele já foi dito. Melhor dizendo. Porque se você notar no versículo 11. Paulo está dizendo assim. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Para darem crédito à mentira. Crédito à mentira. Versículo 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Então, veja só. Paulo, então, constrói mais uma mureta e fala assim. Se por um lado tem gente que deu crédito à mentira e vocês não fazem parte desses. Se por um lado tem gente que não acolheu a verdade e vocês não fazem parte desse. Vocês que foram escolhidos. Vocês que foram santificados. Foram habilitados para colocar fé na verdade. Vocês não são daquele grupo que dá crédito à mentira. Vocês não são daquele grupo que despreza a verdade. Vocês não são daquele grupo que aprecia e que ama a injustiça. Não. Vocês não são desse grupo. Vocês são daqueles que botaram a fé na verdade. Isso é salvação experimentada. Salvação experimentada. Isso é a experiência da salvação. Porque se você tem muito conceito teológico, muito conceito doutrinário. Consegue articular, consegue fazer as amarrações, consegue mostrar a lógica. Mas se não tem a experiência da fé na verdade, então essa pessoa não é salva. Não é uma coisa em detrimento da outra. Não é uma coisa sem a outra. É uma coisa com a outra. São elos conectados. Indissociáveis. Vocês foram escolhidos. O Espírito Santo santificou. E uma vez que ele santificou, vocês agora têm fé na verdade. Escutem o que um teólogo disse. Ele disse, lado a lado com esta ação de Deus, há uma ação humana na fé. A ação de Deus. Há uma ação de Deus fora do tempo, lá na eternidade. Uma ação atemporal. Fora do tempo. Fora do mundo físico. Da realidade palpável e visível. Lá na eternidade, Deus planeja. Deus escolhe. Há uma ação na história que permeia também a existência. O Espírito Santo atuando na existência, no coração do ser humano. Mas há também uma responsabilidade do homem que após ser regenerado, santificado, ele está devidamente habilitado para exercitar, para demonstrar fé na verdade. Fé na verdade. E isso aqui contrapõe a um tipo de evangélico que deve ser outro evangélico platônico. Do mundo das ideias, do abstrato. Que a pessoa diz que sabe sobre isso, sobre aquilo, mas não tem fé na verdade. Que não se consegue ver essa fé na verdade. Na verdade. De tal modo que nós precisamos entender na construção da teologia paulina, do ensino de Paulo, que tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana são verdades bíblicas. São verdades bíblicas. Deus escolhe. Deus envia o seu Espírito. Mas é da responsabilidade humana crer na verdade. Deus habilita o ser humano a crer na verdade, mas Deus não crê por você. Deus habilita o ser humano a se arrepender, mas Deus não se arrepende para você. Isso está na esfera do exercício daquele indivíduo alcançado, que é um ser moral, que é um ser responsável. Essas coisas não se dissociam, não se separam. Elas estão amarradas. Elas estão amarradas. Os seres humanos, vejam só, dentro do que Paulo está ensinando, os seres humanos estão perdidos por sua própria escolha deliberada. Eles escolheram amar a mentira. Eles escolheram desprezar a verdade. Eles escolheram amar a injustiça. Isso tem a ver com a responsabilidade moral do ser humano. Ele escolhe isso. Ele deseja isso. Ele deseja isso. O Senhor Jesus, ele falou assim, a luz veio a vocês, mas vocês amaram mais as obras das terras. Vocês amaram mais as obras das terras. Isso tem a ver com a responsabilidade do ser humano. Os que se perdem têm a ver com isso. A responsabilidade é sua. Você quis isso. Você desejou isso. Mas há a crença também, há crer ou crer em Deus. Também é responsabilidade humana. Eu não tenho problema nenhum existencial com isso. Se você tem, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não tenho problema nenhum porque a Bíblia coloca essas duas verdades. Elas estão postas. Elas são bíblicas. Elas podem ser examinadas à luz da Bíblia. O mesmo Deus que doa a dádiva do arrependimento, diz arrependei-vos. O mesmo Deus que doa a fé que gera pelo Evangelho, ele diz, crede no Evangelho. O mesmo Deus que faz tudo, é o Deus que atribui o ser humano a responsabilidade de crer. E aqui nós vemos essa amarração que Paulo faz. Os salvos, eles têm fé na verdade. Eles creem na verdade. O que é a verdade? O que é a verdade no ensino de Paulo? A verdade é a revelação contida ou é a revelação divina na qual está contida todo o conjunto do Evangelho. O que é a verdade? A verdade aqui na linguagem de Paulo, que ele vai dizer depois falando do Evangelho, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, essa verdade é a verdade que diz respeito à pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, o Filho Eterno de Deus, o Filho Eterno de Deus que se encarnou, o Filho Eterno de Deus que viveu em nosso lugar, como nosso representante, nosso fiador, o Filho Eterno de Deus que se entregou na cruz, o Filho Eterno de Deus que ao se entregar na cruz, pagou a nossa dívida, morreu a nossa morte, foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos, foi assunto aos céus, está à direita de Deus o Pai. Isso é a verdade, é Jesus. Jesus é a verdade, querido. Crer na verdade é crer no Senhor Jesus, não é crer no conjunto de normas de uma determinada igreja. Crer na verdade é crer no Senhor Jesus e na obra do Senhor Jesus, pois só assim há salvação. Só assim há salvação. De tal modo que a segurança da salvação, ela não se expressa, preste atenção nisso, ela não se expressa por mero conceito intelectual teológico. Ela não se expressa só por mero conceito teológico, mas ela se expressa pela experiência de fé no Senhor Jesus. De certo modo, você sabe se você é salvo ou se você não é salvo. A experiência da fé. É como a pessoa chega para mim e eu estou chupando uma laranja, e ela pergunta, pastor Fábio, Fábio, essa laranja é doce ou azeda? E eu digo, é doce, mas ela não quer experimentar. E para ela saber que a laranja é doce ou azeda, ela tem que experimentar. Isso tem a ver com a fé na verdade. Você jamais vai entender o que é isso se você não tiver fé na verdade. Você jamais vai entender no sentido de como que é a doçura do amor de Deus, do perdão de Deus, do quão aliviador é o seu perdão para a nossa alma, se você não experimentar a verdade, se você não tiver fé na verdade. Assim é a fé salvadora. Só dá para saber se é doce ou se é azedo, se você crer na verdade. É preciso experimentar a verdade. É preciso experimentar a verdade. Eu concordo com Francis Schaeff, que diz assim, O cristianismo não é apenas escolástico. Antes devo insistir com veemência, que é o mais elevado e o único verdadeiro misticismo. Isso soa mal para a gente, né? E o verdadeiro misticismo. Pois é o único misticismo que permite a pessoa como um todo ter contato com Deus sem precisar colocar o intelecto de lado. Isso é o cristianismo. O cristianismo não anula a nossa razão, nosso intelecto, nossa capacidade de querer entender por que que a fé é assim, por que que eu creio desse jeito. Mas, todavia, ela também nos coloca em contato na nossa integralidade, nossa mente, razão, coração, volição, em contato com Deus. Isso é a experiência da fé na verdade. Não basta intelecto. O intelecto é importante, essencial. Mas não basta. Porque, creste tu que Deus é um só? Até os demônios creem e tremem. Mas não resolve nada. Fé, como um mero assentimento intelectual, não serve nada. A salvação. Salvação da insegurança. A salvação é atemporal. Acontece fora de nós. O que o Paulo está ensinando é o seguinte, olha, a salvação, numa certa medida, num certo aspecto, acontece fora de nós. Na eternidade, Deus planeja a nossa salvação. Acontece também no tempo e no espaço. O Cristo se entrega e o Espírito Santo pega toda essa verdade e aplica no coração. Separa a pessoa. Mas acontece também existencialmente dentro de nós. Dentro de nós. Fora do tempo da história. Na história e dentro de nós. O que o pé supõe, portanto, a necessidade essencial da fé na verdade. Fé na verdade. A salvação não é apenas planejada, experimentada e assegurada. A salvação também é garantida. Versículo de número 14 diz assim, Para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançar-lhes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe a conexão? Percebe a conexão? Você percebe as duas pontas entre as quais Paulo coloca um resumo do evangelho? Paulo começa lá na eternidade, com o planejamento, e Paulo finaliza com a consumação da salvação na eternidade, também a glória de Cristo. O engenheiro, o engenheiro, o engenheiro, o engenheiro, o engenheiro que planejou, conhece as medidas das ferragens necessárias para segurar a estrutura. O executor da obra, o executor da obra que conhece a mente do engenheiro, que veio, que conhece a necessidade das ferragens, para que a obra não desmorona, é o melhor executador. É o Senhor Jesus. A terceira pessoa, que é aquele que dá o acabamento, que vem e coloca o porcelanato, que faz o rejunte, que dá a beleza final, é o Espírito Santo. Começa lá na eternidade, e fecha lá na eternidade, com a glória do Senhor Jesus. Extraordinário, extraordinário, extraordinário. A eleição, irmãos, a eleição e a pregação tem relação inseparável no propósito da salvação. Deus escolhe, porque Deus escolhe, Deus chama pela pregação. Paulo está falando disso, ele está dizendo, para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho. Tem pregação sim, tem necessidade de desafiar os homens sim, para que eles creiam no evangelho. Uma vez que eu tenho todo esse conjunto de verdade nas quais eu creio, eu faço isso porque eu sei que o resultado é exitoso. Os calvinistas foram os homens mais inflamados com a questão da evangelização na história da igreja. Talvez hoje, um pouco menos, né? A gente está meio que num marasmo, precisando de um avivamento espiritual. Sabe por quê? Porque eles sabiam que Deus tem um povo na cidade, então eu posso pregar que esse povo vai ser chamado pelo evangelho. Eu não tenho que ter medo se o cara tem cara feia, se há hostilidade, se há traços de ateísmo, se há traços daquilo. Se tem um escolhido que Deus planejou salvá-lo, quando se prega o evangelho, ele vai responder. Aconteceu assim com a cidade de Tessalônica, aconteceu assim com a IPG2, está acontecendo assim na IPG2, está acontecendo assim no Distrito Federal, está acontecendo assim no Brasil, está acontecendo no mundo, nos lugares mais inesperados. O evangelho está sendo pregado e os escolhidos estão sendo chamados, estão respondendo o chamado do evangelho. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Deus chama para quê? Chama para que todos eles tenham a bênção assegurada de experimentar a salvação consumada. A glória do Senhor Jesus. O que é que Paulo faz? O que Paulo faz aqui é o que ele sempre está fazendo, ele está criando padrão. Ele tem essa capacidade de condensar, por exemplo, um padrão semelhante encontrado na epístola aos Romanos capítulo 8, versículo 29. Aos que Deus predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Glorificou, vamos repetir juntos, vamos repetir isso aqui, vamos repetir esse padrão. Porque Paulo está usando outra linguagem aqui, mas é o mesmo padrão. Aos que Deus predestinou, a esses também. Aí não. Ajuda o titio aí, gente. Aos que Deus predestinou, a esses também chamou. Aos que Deus chamou também justificou. Aos que Deus justificou também glorificou. Não vai dar errado. É isso que Paulo está fechando aqui. Ele começa com a escolha divina na eternidade e tem o desenrolar no tempo, com a obra de Cristo, com a atuação do Espírito Santo e aponta para a eternidade. Salvação assegurada, garantida. A nossa salvação, irmãos queridos, teve início lá na eternidade com Deus, antes que mundo houvesse. É comunicada e experimentada no tempo. É comunicada e experimentada no tempo, quando vivenciada pelo exercício da fé, na verdade, por fim, será consumada na eternidade. A coisa funciona assim, na mente de Paulo, na condução do Espírito Santo. Tem início com a graça de Deus. Tudo começa com a graça livre de Deus e termina com a glória. Tem início com a graça de Deus. Vai permeando a história com a graça de Deus. É a graça o tempo todo atuando, nos sustentando, nos encorajando, nos santificando, nos levando à conformação do Senhor Jesus e termina na glória celeste. Do começo ao fim, é graça. É graça, é graça antes da fundação do mundo, é graça na história, é graça no alcance dos eleitos, é graça na transformação dos eleitos, é graça na preservação dos eleitos. De ponta a ponta, de ponta a ponta, nossa salvação tem início na eternidade, percorre o corredor da história e finaliza na eternidade com a volta do Senhor Jesus. Por isso, o cristão pode ter segurança, a salvação. Eu não sei quais são os seus fantasmas e os seus medos, porque eu sei que Deus te ama e Deus te fala assim, meu filho, minha filha, aquiete o coração. Não vai dar errado. Está tudo garantido. Apenas confie que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé? Deus bendito, está aqui a noiva do teu filho Jesus, que o Senhor ama com amor eterno, que o Senhor Deus está embelezando-a para o encontro com o noivo Jesus. Que o Senhor Deus console os corações, fortaleça-nos a nossa caminhada, nos dê ousadia, graça para contar essa mesma verdade que chegou até nós, para tantos outros que o Senhor Deus escolheu, que estão perto de nós e às vezes nós não sabemos quem são, onde estão exatamente. O fato é que nós temos que pregar o evangelho para que eles sejam chamados assim como nós fomos chamados. É a nossa oração em um nome glorioso do Senhor Jesus e que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo repousem e permaneçam com todos nós. Igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre. Amém. Amém, amém, amém. Se assentem, queridos irmãos. Eu quero aqui registrar.